Isso, ah, aqui ó, não, é que tem um passinho antes, você pensa aqui ó, um, dois, neve, pensa aqui, vira, tá, é de costas, vamos lá, meu irmão, um, dois, três, tudo mesmo, eu vou lá, pega uma coradinha aqui, fiel, ok, faz o mesmo, a coradinha, só apoia, deve ser, só faz assim, ó, é isso aqui ó, Fá, é aqui ó, então quando você fosse dar uma fuga velada assim, imagina que você vai dar uma fuga velada, um pouco raiva lá no pé, Fá, é moleque que a gente que joga bola vai dar uma fuga velada no meu cara que tá marcando, então aqui ó, de novo, vamos fazer aqui, a gente fica naviado, esquece aqui ó, cinco, seis, sete, oito, um, dois, três, quatro, cinco, seis, Uma vez, duas vezes, um, dois, três, cinco, seis, tá, vale o aplinho, ó um, dois, três, piso esquerdas e vira, um, dois, três, joga no quarto, para trás, então piso um CUNCE Ah, é assim, depois a gente, no dia da apresentação, a gente não pode jogar para casa, a gente vai fazer isso aqui, mas depois a gente vai fazer a primeira, até a outra ideia. Vai fazer isso, vai fazer aqui, vai fazer aqui, e é isso. Vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso. Vai. O que é isso? Amém. Amém.